Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião aí galerinha trazendo pra vocês as primeiras impressões de Battle Crush que é um MOBA que vai ser lançado pra PC e para dispositivos mobile e vai ser crossplay, você vai poder jogar no PC contra seus amigos do celular você no celular contra seus amigos do PC e o game está em close de beta, ele ainda não foi lançado, a gente está na fase de testes aqui e a gente vai conhecer um pouquinho mais o Battle Crush porque eu já trouxe um vídeo dele aqui no canal mostrando o trailer, falando que ele seria lançado e tudo mais e agora a gente vai poder jogar de fato e acompanhar o desenvolvimento do game mas antes disso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora porque está bem legal essa daqui é a tela inicial, eu já joguei uma partida treino pra poder pegar a movimentação dos personagens e tudo mais nós temos aqui configurações, eu posso mudar o meu nome, vamos colocar um nome bem bonito ttvvserios é, twitch tv vai tvserios né não pode né, pode, pode sim como vocês podem ver, ele tem uma eita, uma carinha bem mobile uma carinha bem safadinha né aquela carinha de jogo de celular, mas lembrando que eu estou jogando a versão de pc então se você não tem um celular legal pra poder rodar o game, fica tranquilo que você vai poder jogar no pc e se você não tem um pc, fica tranquilo também que você vai poder jogar no seu celular deixa eu só ativar um código, porque eles me mandaram um código e esse código, caso você tenha aí a versão beta também, que você pode ir lá na steam e se inscrever para o beta você pode ativar aí no seu jogo que você também vai ganhar coisas tá deixa eu ver onde que a gente vai aqui, a gente vai na loja ó legal hein e uma coisa que eu falei naquele primeiro vídeo que eu fiz é de que o jogo é inspirado em deuses e aqui no canal a gente fala muito de deuses por causa do smite e tudo mais então nós temos aqui representação de poseidon atena, muitas coisas tá, muitas coisas de deuses e divindades, tem o hades hã hermes, lancelote medusa, pô medusa tá da hora hein caraca medusa tem aqui, urus o seri, seri serios serios fragmentos da nox poseidon, hades bem legal hein cara, esse daqui não é aquele menino daquele desenho eu tô ficando maluco que desenho que é, não sei vamos descendo mais um pouquinho tem muita coisa já tem muito conteúdo esse jogo tem tudo pra dar certo esse jogo tem tudo pra bombar e não é aqui na loja tá não é aqui na loja que a gente ativa o nosso código não vamos jogar aqui o battlecrash lembrando que é um game action a gente se movimenta com A, W, S, D e temos todos os botões de ação tá bom ele é um battle coil galerinha você precisa sobreviver até o final do game para vencer eita, eu não tenho um ataque básico é isso? não possuo ataque básico são apenas habilidades o que seria isso aqui? a mira? é, não não tem um ataque básico é isso caraca eu acho que é só a mira aqui para você se localizar saber onde está o seu o seu ataque e tudo mais mas você não possui um ataque básico opa, a área vai fechar aqui toma cuidado com essa área vambora aqui em cima temos os itens que a gente pega e as nossas habilidades aqui a musiquinha é bem da hora e os gráficos são incríveis vamos seguindo aqui no mapa essa manopla aqui ela não é melhor do que a minha então não pegarei eu posso marcar no mapa também para os meus aliados bem legal, hein? gostei da vibe vamos pegar uma botinha já dando um upzinho na minha botinha aqui mais dois, mais três mais quatro mais cinco, mais seis né? que isso que da hora é tipo um baúzinho, né? tá vendo que a área tá fechando aqui? a gente pode apertar o tab e dar uma olhada no mapa, tá? marquei errado ali apertei sem querer para ver o que ia acontecer boa já entramos na safe vamos embora meus gráficos são realmente muito bonitos eu não sei se vocês vão conseguir pegar a qualidade total do game mas se sair assim no mobile também vai ser maravilhoso viu? a poça idona aqui bonitinha ó, temos animações este game tem tudo para dar certo, hein? tem tudo para dar certo este game nós temos aqui cinco times ainda dez jogadores a gente vai encontrar um aqui agora, hein? cuidado cuidado tá por aqui nossa, amiguinha que pena vou embora tem a ultimate galerinha a gente habilitou aqui o nosso R é a nossa ultimate mas eu não sei como é a ultimate deste personagem, tá? então não vou usar aqui agora porque vai que de repente é uma ultimate muito explosiva a gente consiga matar todo mundo do final lá e a gente tem essa barra de estamina que é essa barra amarela a nossa barra verde é a nossa barra de vida peraí que tem uns pergaminhos aqui caraca ah, não consigo atacar caramba mandei ele embora teleporter galerinha tô usando aqui pra ficar stealth, hein? pra cima cadê ele? meu Deus do céu o negócio aqui ficou sinistro tem que ir pra safe vambora time, ele aqui meu, cliquei errado pô, mas tive uma batalha bem difícil ali contra o amiguinho, hein? meu ultimate me salvou eu dei um combo ele tava me dando uns combos jogando pro alto me possibilitando de ai, o mapa caiu meu time caiu junto opa vai pra lá não mexe com o cara do meu time não que a gente aqui é jogador, hein? ganhamos já? toma aí, cara Poseidon melhor ai, temos uma animação maravilhosa incrível, hein? incrível fim de partida jogamos muito bem matamos ali os inimigos safados que queriam nos matar nos combar eu não entendi muito bem mas aparentemente nós temos um ataque básico sim, que é o botão E e nele a gente faz um combo tanto que o cara tava me combando e me empurrando e me jogando pro alto toda hora, tá? ó, toma aí, cara toma aí MVP é o seguinte nós voltamos aqui pra tela inicial e eu ainda não entendi onde eu coloco o código mas eu tenho quase certeza que é por aqui, tá? tenho quase certeza vamos fazer o check-in aqui como é que faz pra fazer o check-in aqui? temos missões vamos pegar essas missões toma posso pegar todas? collect all aqui, né? legal então nós temos missões diárias temos semanais tem da season iniciante evento check-in incrível a gente pode comprar o passe de batalha porque eles deram pra gente aqui dois mil cristais e o passe de batalha custa 1550 então vamos comprar aqui legal adorei todos os efeitos sonoros maravilhosos tá vamos dar uma olhada aqui no passe de batalha pô o jogo tá muito bem feito ah, que bonitinho que isso, cara tá, vamos pegar aqui o nosso reward ah, eu tenho que comprar Tom Roma ok aqui de fato nós temos o passe vamos pegar aqui o Seidon legal muito legal o que mais que a gente pode fazer aqui? hum entendi olha, eu comprei o negócio tudo errado aqui, né eu extravii o passe do Seidon aqui agora eu vou ter que fazer o do Seidon porque eu tenho que chegar a level 10 pra pegar mais aqui legal podemos mudar as roupinhas dos nossos personagens né o Seidon aqui coloca emote dá pra colocar muita coisa da hora ó posse de vitória pô gostei, hein qualidade a gente vê aqui ó o Dandy maravilhoso e tem a Diana então a gente tem Ares Dandy Diana Freya Hades Hércules Hermes Rei Arthur Lancelote Lopes que seriam Ciclopes Medusa Nox O Ceri e Urus Lembrando que Hermes aqui é o Mercúrio tá pra quem joga em Smites por que que aqui tá pra eu resgatar alguma coisa tá em português ainda tá futuramente eles vão colocar aqui o nosso nome da conta o servidor ah o cupom aqui ó vou colocar o código pra vocês aí tá pega aí se vocês estiverem jogando vem aqui ó Battle Battle Crush 7 F L Y W Ih cupom inválido o que que eu digitei errado aqui Battle Crash ah peraí Crush não Crash aê eu recebi os seguintes itens cadê cadê meus itens chegaram nossa eu ganhei quatro mil quatro mil cristais ganhei roupinha ah vou coletar já coletei vamos ver o que que a gente tem aqui ó a gente pegou a roupinha do Dandy que da hora tem também o bastão ah eu quero ele com esse daqui vamos equipar esse daqui e vamos equipar a roupinha branca ficou da hora dá pra girar pra ver também tá bem legal e vamos aproveitar os nossos ah o beginning pass aqui também a gente tá quase né fazendo as coisas aqui vamos aproveitar os nossos cristais porque eu quero jogar com a quero testar a Nox se bem que eu não preciso ter o personagem aqui pra testar porque na hora que eu cliquei aqui em jogar eu consegui jogar com ele então vamos jogar mais um e ver o que acontece aqui agora nossa tem muita coisa o Lancelot ai ah vamos jogar com o Dandy vai a gente ganhou a roupinha dele vamos testar o Dandy aqui bora o que que rola aqui a gente precisa selecionar onde a gente vai cair a gente vai iniciar na verdade né porque você não cai não é um um avião que vai te soltar aqui e você vai cair do avião tá então você seleciona onde você quer começar o pessoal quer começar aqui na água eu quero ir perto aqui do tridente do Poseidon embora eu não saiba pra que que serve mas a gente vai começar ó tem uma galera aqui por perto tudo isso é jogador tá tudo isso daí é jogador tá então vou mudar pra cá porque aí você tem essa possibilidade de mudar né pra onde você quer cair ali e a gente vai tentar fazer aqui da melhor maneira possível ok ah o Dandy é maravilhoso minhas botinhas meu filho tô de brincadeira não posição é sempre bom pô mas tá consigo fazer isso pô o Dandy ele é melee ué mas aí não tem chance sem chance pra mim cara simplesmente ele é apelão ele vai ficar ali me batendo me combando eu vou sair de lá pegar uns scrollzinhos aqui vamos vazar opa lag tinha um cara por aqui hein bom quase que eu morro ali o Dandy a gente precisa ser um pouquinho mais esperto porque é um personagem que o fragmento do cara do meu time tá ali né não tem como recuperar ele agora não porque ele não bate de a distância ele bate perto tá é nóis vou abrir o baúzinho aqui é difícil jogar com o Dandy hein não é fácil não bora tinha que dar pra quebrar aqui mas não dá não ah eu ganho um escudinho aqui nessa poçãozinha aqui é um blinkzinho tem a moitinha pra esconder e aqui a gente fica invisível durante um tempo tem o tem o ultimate hein Não tem como eu jogar poção pro meu aliado Ei, aqui Vem cá, pega a poção Pega aí, moço Desastrado Pega aí, desastrado Isso, come esse negócio aí, meu filho Os dois vão morrer Vou pegar aqui os crowsinhos E vambora Pô, legal, gostei pra caramba, cara Barrel Royale é diferente, não é aquela... Não é... Ai, você tem que atirar no cara Mas é que o Fortnite agora tem... Bora Tem poderes dos deuses agora do Fortnite, Sirius Mas tipo, os caras voam E de repente começa a dar tiro de metralhadora Estou cansado dessa palhaçada Eu sei que eles podem pular Mas eu não sei como Porque ali naquela hora eu pulei Eu não sei como eu pulei Ou ele pula automático Quando você quiser passar pra um lado Que não dá e tal Embaixo tem uma espada vermelha Sword Deixa a espada pra lá Isso daqui te joga lá pro outro lado Boa, bora Thanks Mano, é o combate final É a treta fatal Antes do Natal Vai ficar todo mundo mal Ah Que isso Toma Toma Ah Jogamos bem aqui no final, hein Vitória novamente Pô, fui mal, hein Dandy não é pra mim, não Toma, mano Aí, Vitória Será que eu sou MVP? Será? Não sei, hein Desastrado Foi muito bem Eu fui MVP Obviamente Esse é o Battle Crush Eu gostei bastante do game Já tava acompanhando o desenvolvimento Já tinha um tempo Já tava achando super incrível E agora tendo a oportunidade de testar Eu posso dizer a vocês Que o jogo é super, hiper, mega Maravilhosamente incrível E eu queria saber a sua opinião O que você achou do Battle Crush Se você jogaria Se você vai jogar Se você achou os gráficos da hora Se você não achou os gráficos da hora Deixa a sua opinião aqui Eu gostei demais Ele tá na Steam Pra você testar o beta Vai lá, se inscreve E se você tiver sorte Eles vão te mandar uma aqui Pra você testar E ativa o codiguinho Que eu tivei lá Pra você ganhar também Os premiozinhos A gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem mais vídeos de Battle Crush É só comentar aqui E não esquece de deixar bastante like também Um abraço Valeu Fui